Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse bolo de uva e eu vou passar agora os ingredientes. Essa receita eu peguei do canal Vovó com seus netos na cozinha, tá? É uma receita prática e fica um bolo muito bom, muito gostoso. Aí eu tenho duas xícaras de uvas sem semente, uma xícara e meia de farinha de trigo, três ovos, separar as claras das gemas, meia xícara de leite, uma colher de sopa de fermento, três colheres de sopa de manteiga ou margarina, no meu caso eu usei manteiga, e uma xícara e meia de açúcar. Agora aí na batedeira eu vou colocar as claras e o açúcar. E vou bater mais ou menos uns três minutinhos. Quando estiver nesse ponto, a gente vai colocando as gemas, assim devagar, uma por vez, deixa bater bastante, e já pode colocar a manteiga também. Agora, já podemos adicionar o leite, intercalando, tá? O leite e a farinha de trigo. Pronto, até misturar bem. Por último, o fermento. Dá uma leve batidinha aí, só até misturar. E aí, num refratário, em uma forma untada, coloca toda a massa. Agora, coloca as uvas, assim mesmo, olha, vai colocando assim por cima da massa. E levar ao forno a 180 graus, por mais ou menos uns 40 minutos. O resultado é esse aí, fica muito gostoso. essa parte de cima fica bem crocante, fica delicioso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!